Esse corda é o tão modesto, mas feito com consciência Pretende sintetizar com clareza e eficiência Qual o sentido de bullying com assédio ou violência O bullying pode ocorrer no ambiente de emprego No parque ou no futebol, causando desassustento Espalhando a discórdia, a violência e o medo Tem também o cyberbullying que ocorre no orgulho Nos sites da internet, no Twitter ou Facebook Qualquer um pode ser vítima, seja pobre, rico ou curto Até mesmo na escola, lugar de cidadania Do respeito às diferenças, palco da democracia Há o bullying escolar, uma tremenda covardia Isso mesmo, meu amigo, me escute sem demora Preste muita atenção ao que eu vou dizer agora O bullying também ocorre no chão das nossas esforças É sobre esse último caso que agora eu vou falar A terrível violência que viva no mundo e a principal vida que ocorre no ambiente escolar Discriminação é a base da maldade pra ficada Com o intuito de humilhar a pessoa atacada Com o estrangeiro meter medo para deixar lá coar Também há o preconceito como chave decimal Seja ele de estética ou de classe social De racismo, de eslavato ou de escolha, sexo e suar Apelidos humilhantes, xingamentos radicais Palavras e ameaças, atitudes imorais São esses alguns exemplos, mas existem muito mais O importante é entender que o bullying é covardia É o ato do valentão praticado dia a dia Contra aquele que é mais fraco ou que está em minoria A violência se apresenta de maneira variada Pode ser psicológica, quase sempre com piadas Ou então pode ser física na base da cacetada A escola é o lugar de construir cidadania Do respeito às diferenças, palco da democracia E não arena de luta, terreno de covardia O bullying provocador, sofrimento e solidão Afastamento social do pacato cidadão Que é vítima da violência do covarde valentão Aí está o massacre da escola de Realengo Que seja uma grande lição Que nos sirva de exemplo Para que não haja de novo tanta dor e desalento O bullying é uma vergonha É pura contradição É a derrota da escola Do campus e da nação Diante da prepotência Do covardia valentão Por isso é preciso haver grande mobilização Pra não fazer vista grossa a essa situação Enfraquecendo o valor da real educação Professor é responsável O coordenador também Tanto os pais como os alunos Todo mundo e mais alguém Num combate contra o povo E não se isenta ninguém